Louvai a Deus soberano, Senhor, do que é feito. Louvai o sim de vossa alma, tesouro perfeito. A Deus cantai e com fé vou tremblotar, profundo amor e respeito. Louvai a Deus que vos faz prosperar dia a dia. E com amor vos defende, abençoa por fé. Lembrei também que o poderoso nos vem. Fazer feliz companheia.